Olá gente, hoje eu continuo gravar esse vídeo porque minha ovelha tá muito magra, entendeu? Essa pariu, tá magrinha, já comprei, aliás, já comprei magra mesmo, magra mesmo, doente, eu passei um remédio caseiro, deu umas infumas com os caroços nela, muito caroço, você dá pra ver que tá branco, dá pra ver que tá branco e ela tá magrinha, ela deu uns caroços aí e eu curei, eu curei ela, os caroços dela, eu curei com gasolina, passei na orelha e caiu os caroços tudo, a boca, graças a Deus já tá livre. Mas então ela tá magrinha, ela já deu, o bebezinho já nasceu, deu a luzinha do bebezinho, então eu vou aplicar o ADL nela, eu pesquisei, eu me informei com os criadores e eles passaram, eu vou aplicar 2ml, o pessoal fala que tem que ser 3, na residuação novo nessa área, eu vou aplicar só 2ml, aí com 40, 25 bi, eu acho que tem que aplicar mais 2ml de novo, 2 ou 3, então eu vou aplicar em tudo, entendeu? Eu vou aplicar no rebanho, em tudo, essa aqui quando chegou era muito magra mesmo, aí eu dei um fernífero pra matar a bactéria dela, o dei tá bonita, ela ficou bonita, essa aqui eu dei também, que foi a primeira, veio ela em outra, eu comprei duas, aí eu comprei duas, então, a outra morreu enforcada, entendeu? Aí ficou essa, mas aí eu achei do mequinho criar, então, cresceu o rebanho, tampadinho, essa parece que tá grávida gestante, eu sei, essa aqui também tá prenha, entendeu? E aí eu vou aplicar, isso como tá feinha, magrinha, que eu comprei, sequinha, gente, olha, olha como ela tá sequinha, olha, tá magra, sequinha, então eu vou aplicar primeiro nela, aí depois, com o tempo, eu vou mostrar o resultado, sem Deus, vai dar tudo certo, né boneca? É cá boneca mesmo, é cá boneca mesmo, essa aqui eu já fiz isso com ela, eu vou postar um vídeo do que eu tenho no YouTube, eu vou baixar e vou postar no meu canal, o que eu fiz com boneca, foi boneca? Boneca, se eu sair, se eu chamar ela, ela vai pra onde for comigo, a galera dá risada, então, gente, vai perturbar, é, Berti, então, gente, é isso aí, ó, cresceu o rebanho, tem um bebezinho que chegou na área, uma alvadinha, o povo fez o vídeo, você já conhece, aí como ele já tá danadinho, eu vou trazer pra cá, viu? Pra você ver como ele já tá bem danadinho. Essa aqui eu chamei mimosa, porque ela é gigante, ela é grandona, aí, ó, procura focar nele, vem pra cá, foca nele, aí como ele já tá bonito, bem grande, já tá grandinho, vai fazer um beijo, ele já vai fazer um beijo, né, Berti, por aí, né, vai fazer um beijinho e ele tá bonito mesmo, gente, tá bonito mesmo, meus bens, ele tá um burrito bonito mesmo, aí, coisa linda, tá bonita, só tá dando carrapato, eu vou procurar informação hoje, eu dei o carrapato aqui mesmo, eu vi ontem, tá dando nem todos o rebanho, aí eu vou procurar informação pra me ver o que é que dá pra matar o carrapato, entendeu? E vou ver se você também pode aplicar nele, mas não vou aplicar hoje mesmo, porque eu não tenho experiência pra isso, então eu não vou aplicar nele, valeu, gente, valeu, é isso aí, se inscreva no meu canal, me deixa a força aí, viu, compartilhe, viu, e sente-lo o dedo, vou fazer como o Tiringa, mete o dedo, filho da mãe, valeu, gente, me dá pro carneiro, me dá pro carneiro, me dá pro carneiro, me dá pro carneiro, é pra ver, valeu, galera, é isso aí, gente, é isso, se inscreva no canal, me deixa a força aí, vou mandar esse canal crescer, viu, e fica com Deus cada um de vocês aí, se vocês puderem me ajudar, falar pro seu amigo, pra outro amigo passar pra outro, e outra, viu, que eu quero ir no interior da pessoa, filmar a rua da pessoa, mostrar como era antes, como está sendo agora, os benefícios que tá vendo pra sua comunidade, valeu, gente, fica com Deus, o nome do canal é Negão, cheguei, puxandei, sempre um dedo, se inscreve, no canal, gente, esse aqui, o ADL, eu vou, eu vou, como é que diz, clicar agora, nela, viu, vou botar 2ml, que é, boneca, olha lá a ração que eu botei no coxo, vamos comer a ração, vamos, é milho moído aí, milho moído, olha, palha de milho moído pra vocês, vocês não querem o porquê, comer, vocês não querem o porquê comer, vou lá, vou aplicar 2ml, procure um arado, tenta mais focar legal, deixa eu botar aqui, é a primeira vez, eu tô morrendo de medo, do mesmo tempo dela, explicação, eu sou um pouco, não gosto de, de injeção, nunca gostei, não tenho experiência, gente, olha, coloquei, não saiu nada, olha, que cara burra é esse, eita, já perdeu a buia, rapaz, eu acho que, olha, olha, que eu não tô sabendo africana, não vou mentir, ah, rapaz, tem quem trouxe, trouxe aqui pra não pegar a ra, rapaz, um pouquinho, lindo, Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau